Já estamos de volta com o seu Piauí Noac, Natalinha do 10.1, a você de casa, aquele bom dia pra lá, de especial, muito obrigada pela companhia nessa manhã de terça-feira. E já que é terça-feira, você já sabe, é dia do nosso quadro de Olho no Bolso. Hoje a gente fala sobre economia e saúde. Prestem atenção, olha só, pesquisas da Fiocruz, em parceria com as ONGs, estimam os custos do consumo de alimentos ultraprocessados e bebidas alcoólicas para o sistema público de saúde. Dados do SUS apontam que a má alimentação com ultraprocessados gera mais de 933 milhões anuais em gastos diretos e 10 bilhões considerando custos indiretos e mortes prematuras. Vamos saber agora o quanto estes dados impactam na economia com o economista Francisco Souza. Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia ao nosso papo de terça-feira. Bom dia, Trice, bom dia pra você que nos assiste. É um assunto muito pertinente. É difícil encontrar hoje alguma família que não tenha algum ultraprocessado em casa. É bem difícil. Com certeza. E o telespectador pode perguntar, ah, mas isso é o que tem a ver diretamente com a preocupação econômica. Vamos já saber. Exatamente. E essa questão, até quando a gente está dormindo, a gente está gastando. E porque a gente está gastando energia, a gente está utilizando o ar-condicionado, os nossos pais, os nossos avós sempre orientavam, tem cuidado, não coma isso. Sim. Tem o pecado da gula. Então, a questão do consumo dos alimentos tem impacto direto na economia e os dados têm demonstrado uma preocupação grande com isso. Tá aí, maravilha. Vamos agora às nossas cartelinhas que vão contemplar aqui a nossa entrevista. Pra começar, né? O que são esses alimentos ultraprocessados? Então, é importante, como você disse, as pessoas, assim como existe aquela questão dos gastos invisíveis, né? Que impactam no nosso assamento, também as pessoas no dia a dia estão consumindo alimentos ultraprocessados, não estão gastando ali o seu dinheirinho, comprando, né? E está impactando no seu planejamento financeiro e não estão nem percebendo, né? Mas isso, além de impactar nos seus gastos, impacta na sua vida, impacta na economia. E aí, mas para explicar sobre essa questão do que são os alimentos ultraprocessados, a nutricionista Raquel vai trazer aí as explicações quanto ao que são esses alimentos. Alimentos ultraprocessados são alimentos que passaram por um extenso processamento industrial. Esses alimentos são inseridos em alguns tipos de conservantes, alçadores de sabor, até mesmo açúcar, que se torna um conservante para ter maior tempo de prateleira e um baixo custo. Porém, esses alimentos industrializados, ultraprocessados, eles são bastante prejudiciais à saúde, com baixo valor nutricional e com baixo custo no mercado, favorecendo, assim, um consumo maior. Esses alimentos estão dentro do refrigerante, o petisco, o biscoito, a batatinha congelada e diversos outros produtos que têm maior tempo de prateleira. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui falando mais sobre alimentação. Ela veio com esse vídeo aí para poder dar mais embasamento aqui à nossa conversa. Exatamente. E essa questão desse consumo dos alimentos ultraprocessados, como ela falou, isso não é meramente uma questão de consumindo uma pessoa ou outra, tem ali um impacto na saúde. Isso já é algo grande, já é algo de proporções que impactam na sociedade, impactam na economia e é o que nós vamos tratar nas próximas perguntas. Maravilha. Vamos à nossa próxima cartelinha aqui na tela do Piauí Noir. A rotina alimentar das pessoas pode ter esse impacto todo na economia? Então, como eu disse antes, além da questão, existe um impacto positivo e impacto negativo. As pessoas, a partir do momento que estão comprando, estão consumindo, obviamente gera-se empregos, existe uma atividade econômica ali que está tanto gerando renda, está gerando arrecadação de impostos, mas a partir do momento em que existem três grandes problemas hoje que afetam a vida nossa no planeta. A questão climática, que impacta a economia, a questão das telas, que impactam a saúde mental e que já é um problema, não é de uma pessoa ou outra, e a questão da alimentação. Então, essa questão dos alimentos ultraprocessados já se tornou um problema grande, como eu disse, e que isso tem trazido custos elevados para a saúde das pessoas e, quando se soma tudo isso, impacta lá na produtividade dela, no seu trabalho, impacta na rotina da família, impacta no sistema de saúde, ou plano de saúde, ou saúde pública. Então, tem todo um efeito dominó, não é meramente uma questão individual de uma ou outra pessoa. Certo, e isso nos leva a nossa próxima pergunta aí na tela para você. Como é que esse consumo desses alimentos ultraprocessados em específico pode realmente impactar essas finanças pessoais e as atividades econômicas? Então, as pessoas, questão do planejamento financeiro, estão comprando ali os produtos ultraprocessados e estão gastando no seu dia a dia e essa compra desses produtos, aí pensando na relação custo-benefício. Eu tenho um custo, vou consumir isso porque vou aqui atender o desejo da gula, mas eu tenho que pensar o benefício que eu terei com isso. Eu vou ter algum benefício de estar consumindo muito alimento ultraprocessado? Você está gastando hoje com alimento e amanhã vai ter que gastar com remédio, com a consulta, com o exame, vai ter um problema mais grave que vai ser necessário uma cirurgia ou algum outro tratamento mais complexo. E aí, pensando a longo prazo, as suas despesas alimentares de hoje vão trazer para você outras despesas e outros problemas maiores do futuro. E no contexto geral da economia, a partir do momento em que eu tenho pessoas mais com problemas de doença, elas vão ter que se afastar do seu trabalho e aí vai ter que ir lá para o regime de providência. Em alguns casos, infelizmente, chegam a falecer, que aí ou vai ter uma pensão ou vai ter ali toda uma desestruturação daquela família, alguém que sustentava ali ou tinha renda ou um dos membros da família que tinha renda. Então, além da questão da produtividade, da economia, então, tem esse impacto direto, tanto individualmente para cada um, como num contexto mais amplo na economia de uma forma geral. Agora a gente fala realmente voltado para essa questão do SUS, né? Isso, quais esses impactos sobre o sistema público de saúde? A gente falou num montante aí que é considerável no início do nosso quadro. Então, não só a questão dos ultraprocessados, mas os pesquisadores da Fiocruz e de outras instituições quando fizeram esse levantamento levaram em consideração o álcool, mas ultraprocessados. E o impacto chega aí a mais, aproximadamente, 28 bilhões de reais. Isso é só levantamento baseado nos serviços que são utilizados pelo SUS. Não levou em consideração as consultas, os exames, as cirurgias que são pagas de forma particular. Não levou em consideração os custos dos planos de saúde. Então, isso aí deve ser multiplicado por três, quatro vezes mais. Então, é um valor muito grande que é utilizado só para esse contexto. E no caso do SUS, são dezenas, centenas, milhares de pessoas que estão sendo atendidas. E que esse recurso, em virtude dessa indisciplina alimentar ou do consumo de água também, gera aí todo o impacto no sistema de saúde do Brasil. Já que esse recurso poderia, é claro, estar sendo destinado para atender essa necessidade, mas, em virtude dessa situação, termina sobrecarregando o atendimento e o custo operacional do sistema público de saúde, que vem de onde? Vem da arrecadação de impostos dos estados, da União, dos municípios. Então, passa-se a destinar mais orçamento, mais recursos para atender essa questão, em virtude da indisciplina do consumo de produtos ultraprocessados. Como eu disse lá no início, não é meramente uma questão, ah, sou eu que estou consumindo aqui, é uma questão individual. Não, isso passou a ser um problema que atinge toda a sociedade, atinge a saúde pública, atinge o financiamento, tanto individual de cada um, quanto no contexto geral dos estados, da União, dos municípios. Olha aí, que maravilha, né? Realmente, explorando esse conteúdo e avisando a você, cuidado com o que você está consumindo e está ligado diretamente ao seu bolso, ao lado financeiro. É o bolso de cada um e ao cofre, ao caixa das instituições públicas também. Então, tem toda essa repercussão sobre a economia. Maravilha, doutor. Muito obrigada por explanar sobre esse conteúdo, tira dúvidas da população, isso é muito importante para as pessoas se organizarem direitinho, você é sempre bem-vindo a voltar, terça-feira tem mais, né? Terça-feira que vem. Com certeza. E aí, é importante estar focado no bolso e no que você está fazendo, que impacta no seu bolso e na sua saúde também. Maravilha, muito obrigada. E lembrando a você de casa que o nosso quadro vai constar aí nas nossas plataformas, redes sociais e também no YouTube da nossa TV Antena 10. São 6h54 da manhã e esse foi o nosso De Olho no Bolso de hoje. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend